2,5 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento básico. Um relatório da OMS relata o quanto se tem gastado com água, higiene e saneamento. Dois terços dos países pesquisados reconheceram o acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano universal. Nós vimos os resultados deste relatório. Nós vimos que agora, mais do que o mundo quer água e sanitaria para todo mundo. As figuras estão sugerem que os países estão expulsando mais em água e sanitaria do que antes. A ajuda está em um alto todo e, durante as últimas duas décadas, nós vimos 2,3 bilhões de pessoas ganharem acesso a água. Enquanto a maioria das pessoas que não têm acesso a saneamento básico vivem em áreas rurais, a maior parte do financiamento continua a beneficiar as áreas urbanas. Segundo o relatório, cerca de um bilhão de pessoas ainda defecam a céu aberto. Doenças diarreicas são a segunda principal causa de morte entre as pessoas. crianças menores de 5 anos. A falta de saneamento e higiene também pode causar vermes intestinais e esquistossomose. Como a WHO, o que estamos encorajando os países a fazer é manter esses sistemas de monitoramento em lugar, para que os decisões sejam conscientes de onde os grupos vulneráveis estão, se o dinheiro está chegando a essas áreas e se há impacto, para que eles possam fazer correcções. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.